Oi meninas e meninos, olha a Mara aqui de novo. Tô aqui dando um jeitinho no fogão. Tô ali limpando a bancada ali, ó. Tô aqui limpando a bancada aqui, ó. E separei essa boca aqui, ó, pra arear, ó. Se é chato a beça pra arear, né? E já tirei o grosso, já passei uma bucha com detergente, já passei no vidro. E resolvi gravar, papeando com vocês, para que vocês me façam a companhia. É, porque seu Carlos já pegou os passarinhos, já ajudei ele a colocar os passarinhos pra dentro. Que vocês sabem que seu Carlos tá no estaleiro, né? Hoje até ele saiu, chamou o Uber, o Júnior foi com ele e ajudando, né? Ele segurando no ombro do Júnior, porque o joelho e a coluna dele tá detonada, né? São uns anos de trabalhado, né? E agora vai chegando tudo, né? A conta chega, né? Pra nós que chega numa certa idade, né? Apesar que coluna não tem idade, tá? E vocês estão vendo, isso aqui é o batom que eu testei aqui 24 horas. Só vai sair se eu passar o, né? Água micelar pra tirar, pra remover ele. Que eu já gravei vídeo que vai pra vocês aí. E já deixei gravado, já resenhei, né? Vídeos que eu já quero começar a entrar semana, assim, de 2023. Já mandando dicas pra vocês, levantar o astral, a autoestima de vocês, mulherada. Que sempre estão falando comigo. Mara, volta com as resenhas. Volta pra dar dicas de beleza pras mulheres maduras se cuidar e se amar e se gostar. Então, eu tô aqui pra lavar esse negocinho e vir bater papo com vocês. Acho que eu não vou ficar sozinha. A Ana, peregrina da Ana, lavou aquela louça ali, ó. Vocês estão vendo, né? A Ana lavou aquela louça. E o fogão ficou, né? Ficou uma panela com feijão. Eu tirei o feijão, já guardei ali o feijão. Já lavei a panela, agora eu vou limpar o fogão, porque eu vou arear aquela coisinha ali. Aí eu fui gravar o vídeo e falei pra Ana, vai dormir, Ana. E a Ana gosta de dormir, de dia. E eu não gosto. Aí eu falei, vai, o tempo tá fresquinho, vai, deita lá e dorme. Ela tá dormindo. Aí eu ajudei o seu Carlos com os passarinhos pra dentro. Agora o seu Carlos já foi descansar, ficar lá no repouso, né? Já dei um suquinho pra ele. E eu vou arear, porque se deixar fica pior, né? Aí eu vou fazendo, comida vai grudando mais. Então, nesse vídeo, eu vou tentar tirar esse negocinho, mas papiando com vocês. Mas vocês vão dando logo aquele like, aquele like esperto nesse vídeo. Quero mandar beijo pra Claudia, do canal Diva de Casa. Beijo pra você, minha querida. Muito obrigada pela visita no canal. E sempre que eu posso, visitarei vocês, que eu acho que não sai, mas saiu. Né? Mas sempre eu falo pra vocês, é muita coisa pra mim fazer, né? A mente da gente fica muito sobrecarregada, sobrecarregada de tantas coisas. E eu gosto de fazer outras coisas, mas tá difícil. Na medida do possível, a gente vai fazendo um pouquinho, vai fazendo outra. Eu já gravei vídeo pro outro canal, Maraboneca Riborne. Se vocês estão passando aí e não conhecem o outro canal, vai lá. Porque lá tem bonecas pra vocês distrair a mente, né? Acho que chega numa certa idade, a gente quer fazer o quê? A gente quer ficar assim, ó. Distraindo, ficar assim, ligadinha na bagaceira. Tranquila, não é mesmo? Então, aquele canal é pra vocês que estão procurando a ficar de bem com a vida. A procurar ocupar a mente, é lá no Maraboneca Riborne. E aqui vocês vão ter conversa, papo, diquinhas preciosas pra autoestima da mulher madura. Então, vamos começar o ano a se cuidar, retocar o cabelo. A raiz do cabelo meu tá precisando. Mas hoje não deu, porque eu tô na função de organizar as coisas após o Natal e o Ano Novo. Tem que desmontar a árvore de Natal, tem que guardar as coisinhas. Então, vamos fazendo aos poucos. Então, tô desde ontem aqui na agitação, limpando o que dá pra lavar. A Ana lavou o banheiro, né? E eu lavei muita roupa ontem e assim a gente vai organizando. Amanhã, se der, amanhã quero passar umas peças de roupa. Se der, então, aproveitar o tempo que tá fresquinho para passar roupa. Então, beijo pra Cráudia, já falei. Beijo pra Bisa. Bisa, obrigada pela visita do canal. Bisa, beijo pra você. Quem mais? Se vocês não conhecem, a minha amiga Regina, é só clicar na foto do canal. Regina Forte, acho que é forte. Ela tá dando desfrute lá em Portugal. Pega essa, meninas. Regina tá em Portugal, de férias, e tá fazendo vídeo, mostrando aquela cidade maravilhosa. Aí, Ivone Alberto, Glória Vitória. Uma amarete que tem canal. Regina, é só clicar na foto dela aí. Pra vocês verem lindos lugares em Portugal, né, Ivone Alberto? Olha, eu tô conhecendo um pouquinho do seu país, Portugal. Então, beijo pra você, Regina. E todas essas pessoas que tem canal, que tão chegando aí no meu canal, aguarde a minha visita. Tem muitos canais de fora chegando. Sempre que eu posso, eu vou visitar também, prestigiar o trabalho de vocês. Desde já, muitíssimo obrigada pela visita no meu humilde canal. Não é mesmo? E aí, beijo pra todas vocês. Vamos começar o ano, assim, de alta astral, de bem-ca-vida. Lembrando que só o Senhor Jesus vai nos fortalecer de tudo, de tudo, de tudo. O seu Carlos não reclama. Não reclama. Foi segurando no ombro do Júnior, mas foi, com a graça de Deus. Ele tava falando isso agora. Importante que eu consegui ir ao banco e receber o dinheiro. Tá vendo? Ele não reclama de nada. Não reclama. Tinha tudo pra reclamar, mas não reclama. Então, vamos lá. Né? Aliar esse negócio aqui. Esse negócio aqui que eu vou aliar com vocês. Ó. Ó. E é chatinha, né? A minha unha é a portiça. Eu reduzi ela ao máximo que eu pude. Pra poder fazer as minhas coisinhas de casa, né, meninas? E não podemos deixar acumular trabalho. Aí, falta em cima do micro-ondas. Falta em cima da geladeira. Falta ali. Falta limpar armário por fora. Porque a gordura vai subindo pra tudo quanto é lado. E se a gente não passar um paninho com um detergente, a gordura só vai garrando, garrando, garrando. Então, a casa a gente limpa hoje. Amanhã tá aí pra limpar de novo. Né? Mas a gente não devemos deixar acumular. Eu nem sentei pra descansar ainda. Nem sentei. Porque a Ana me ajuda, me ajuda. Mas tem coisas que eu tenho que organizar, né? Eu tenho que colocar no lugar, né? Então... Carlos, às vezes, ensina ela a organizar. Explica ela, né? Aonde organizar. Uma mesa. Carlos fala com ela. Então... Mas tem coisas que a gente tem que fazer, né? Eu expliquei a ela ali no banheiro. Ela lavou o banheiro. Aí eu falei pra ela. Só não mexe ali no chuveiro, né? Ali deixa que eu limpo. Tem que ser com muito cuidado pra não tomar choque, né? Não. Ela pode, né? Jogar água ali. Onde tem fio, né? O chuveiro elétrico. Então... Eu pedi ela pra dar uma lavadinha no banheiro. Lavar o box direitinho. E fazer as outras coisas no banheiro. Um pau vasculhante ali no banheiro. Aí eu fiz o almoço. Gravei vídeo. Resenhando os produtinhos, né? De beleza pra gente começar o ano nos cuidando, né, meninas? Não podemos deixar, não. E quem pode estar de férias, tirando uma fériazinha, né? Vai lá pra lugares legais, né? Meu filho Bruno. Beijo, Bruno. Beijo, Gisele. Beijo pra toda a minha família que tá aí. Lucas, Gustavo, Natália, Kétel, Vitória e Breno. Beijo pro meu Breno que fez aniversário, né? O Breno. Tá lá em Namá, Cabo Frio. Pão de férias. Só eu que não tiro férias, meninas. Só eu que não tiro. Tô aqui, ligadinha na bagaceira. Mas eu vou tirar, se Deus quiser, né? Quando der pra eu tirar, Mara tira, né? Enquanto não dá pra eu tirar, fico aqui, né? Eles precisam de mim aqui em casa, né? Porque o Júnior trabalha. A gente que trabalha em casa, vocês pensam que a gente trabalha menos. É o contrário. A gente trabalha mais, sabia? Trabalha mais. O Júnior, quando ele dá a pausa dele, ele vem aqui fazer alguma coisa, ir lá no terraço, botar a ração pro cachorro. Tá chovendo nesse momento. A temperatura mudou. Ontem tava 34 graus, quente, muito calor. Hoje a temperatura já baixou pra 26 graus, por aí. Tá vendo? Como é que já fica mais custoso pra tirar. E eu com essa unha portiço, aqui é mais complicado. Mas eu vim aqui compartilhar com vocês que eu vim arear esse negocinho. Ó. Areando. Pra botar ali no pulgão, enfim, né? E papeando com vocês. E aparecendo, né? Porque eu não apareci nesses dois dias, né? Só falando com vocês. A peregrina da Ana que apareceu no vídeo. Aí hoje já fui. Já fiz um almocinho, né? E apareci pra vocês. Né? Pretendo gravar lá pra outra plataforma agora. Porque também tem dois dias ou três dias aqui. E não dá pra eu gravar pra lá. Né? Aí eu vou gravar pra lá. Daqui a pouco. Se eu não gravar daqui a pouco, eu gravo à noite. À noite eu tô mais tranquila, né? Mas eu gravo lá. Então é isso que eu vim papear com vocês. Nessa noite. Porque é incrível que pareça agora em tempo real. Ó. Seis horas. Uma boa noite, meninas e meninos. E. Tá escutando o barulho da chuva? Beijo pra todas as minhas maletes. Se vocês não conhecem os meus amigos aqui da plataforma. É só clicar na foto deles aí. Tá? Tem muitos amigos que vêm aí no canal. É só clicar e conhecer eles. Com o trabalho deles. Né? A gente precisa, assim, de canais. Que. Deixa a gente, assim. Animado, né? Deixa a gente com uma autoestima. Que a gente aprende alguma coisa. Né? Eu aprendo muito no canais dos amigos. Tem o canal de plantas. Davi Magalvão. Eu aprendo o nome das plantas. Né? As plantas lindas. Maravilhosas. Eu fiz limpeza nas minhas plantas. Ainda tem algumas plantinhas pra reprantar. Né? Miniatura de espadinha de São Jorge. Tem outrasinhas ali que eu quero plantar. Porque planta agora, nessa época, tem que cuidar muito, né? Porque o calor que tava, você molha de manhã. Quando é de tarde, ela tá com a terra toda seca de novo. Né? Consegui, ó, meninas. Tirar. Ó. Consegui tirar, tá vendo? Aquela coisa que tava aqui. Já limpei. Os outros estão limpinhos. Mas não podemos deixar agarrar. E depois dá mais trabalho pra tirar. Tá vendo? Deixa só tirar aqui. Mostro pra vocês. E até o próximo vídeo. Vou continuar aqui agora. Vou colocar as coisas no lugar. Ó. Mas, pelo menos, vocês não ficaram sem vídeo aí no canal. Né mesmo? Então, prestigiem muito. Faz uma maratona aí no meu canal. Bota o canal pra rodar. Vou fazer o canal da Mara crescer, gente. Porque eu sempre tô aqui pra passar alegria pra vocês. Alegria positiva e construtiva, né? Vamos entrar no canal e vamos fazer bonito, né? Não é só chegar e sair fora, não. Se é pra fazer isso, ó. Né? Tem que chegar e prestigiar. Se você gosta do criador de conteúdo, do influencer. Não importa como é que vocês chamam a gente. Se vocês têm carinho pela gente, tem que fazer o quê? Chegar chegando. Assistir o vídeo. Deixar o like. Deixar um comentário no vídeo, né? Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso tipo de conteúdo. Porque assim ele vai divulgar o meu trabalho pra outras pessoas chegarem até aqui. Né? Então vamos fazer o canal da Mara em 2023 subir pra outras pessoas chegarem até aqui pra conhecer eu, conhecer as maretes. E toda vez que eu fizer live, né? Quem sabe live a dois de novo ou sozinha. Não importa. O importante é que a live é o jeito da gente estar pertinho de vocês. Ó. Consegui limpar tudinho, olha. Limpei tudo aqui. A unha, eu reduzi a unha, mas atrapalha, né? Ó. Consegui. E já vou secar e já vou colocar lá no fogão. Até o próximo vídeo. Tchau.